35 mil novas vagas para médicos no SUS vão ser criadas até 2015 e o governo federal está aberto a ouvir propostas para debater a reforma política. Não dá hoje para fazer uma reforma política sem a participação da sociedade, sem que as pessoas, sem que brasileiros e brasileiras sejam ouvidos. E veja também prazo de inscrição para o ProUni que terminaria hoje foi prorrogado para quinta-feira e ainda nesta edição do NBR Notícias. Grandes eventos como a Copa das Confederações representam oportunidades de negócios em vários setores e muita gente se preparou e está conseguindo ampliar os lucros e gerar mais empregos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Depois dos anúncios dos cinco pactos nacionais apresentados a governadores e prefeitos para dar mais transparência ao sistema político e melhorar os serviços públicos, as negociações continuam. Hoje a presidenta Dilma Rousseff teve uma série de encontros no Palácio do Planalto. E é de lá que o repórter Paulo La Sálvia traz para a gente mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff dedicou todo dia para ampliar as discussões em relação aos cinco pactos apresentados ontem. Agora, por exemplo, terminou aqui no Palácio do Planalto a reunião com o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Hoje, no Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília, o senador Renan Calheiros defendeu que a população precisa ser cada vez mais ouvida sobre diversos temas, entre eles a reforma política. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff teve outra reunião com representantes dos movimentos urbanos. Eles defendem mais investimentos em saúde, educação e transportes públicos, pontos que foram incluídos pela presidenta Dilma Rousseff nos cinco pactos apresentados nesta segunda-feira. E colocando em prática a meta de se reunir com representantes de outros poderes, a presidenta Dilma Rousseff recebeu, no começo da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. E nesta terça-feira, o vice-presidente Michel Temer também falou sobre a questão da reforma política e defendeu que a população precisa ser consultada sobre o que deseja em relação à reforma política num plebiscito. E hoje, pela manhã, começaram as rodadas de discussões em relação às cinco propostas apresentadas pela presidenta Dilma Rousseff. A presidenta recebeu o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Veja na reportagem de Daniela Almeida. No encontro desta manhã, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defenderam a ideia de que, para se fazer uma reforma política, não seria necessária a convocação de uma Assembleia Constituinte. Eles sugeriram à presidenta Dilma Rousseff que seja feito um plebiscito em 45 dias para ouvir à população sobre alterações específicas na lei eleitoral e na legislação dos partidos políticos propostas pela reforma. Assim, não haveria necessidade de alterar a Constituição Federal, somente as leis que tratassem do assunto. É mais rápido e mais efetivo fazer uma reforma política alterando a lei das eleições e alterando a lei dos partidos políticos, sem alterar a Constituição Federal. Entre as propostas para a reforma política, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral defendeu eleições parlamentares em dois turnos e a nova fórmula de financiamento das campanhas. As sugestões estão na campanha Eleições Limpas, lançada nesta segunda-feira. Nós estamos defendendo a mudança do modelo de financiamento com a retirada das empresas, das pessoas jurídicas, da condição de doadores de campanhas. Nós estamos defendendo a mudança do sistema de eleição proporcional para que seja possível a diminuição do número de candidatos, seja exigido dos partidos que mostrem os seus programas de campanha e que o eleitor possa, de fato, ter um papel ativo na decisão de quem vão ser os parlamentares. O ministro da Justiça também participou da reunião e considerou a proposta da OAB interessante, porque mantém a previsão de se ouvir a população e de promover a reforma política. Não dá hoje para fazer uma reforma política sem a participação da sociedade, sem que as pessoas, sem que brasileiros e brasileiras sejam ouvidos. De acordo com José Eduardo Cardoso, o governo ainda não tomou uma decisão sobre como vai ocorrer a reforma política e que vai continuar a ouvir propostas apresentadas sobre o tema. Nós não estamos fechando a questão em relação ao caminho que o governo acha que deve sugerir ao Congresso para que a reforma política seja feita. Há várias teses, movimentos estão sendo ouvidos, pessoas estão sendo ouvidas, líderes políticos estão sendo ouvidos. Então, portanto, não se trata de fechar a questão. E aumentar a oferta de médicos especialistas no Brasil é uma das metas para melhorar a qualidade da saúde no país. Serão criadas mais de 12 mil vagas para residência até 2017. E até 2015, serão 35 mil novas vagas para profissionais de saúde no SUS. Uma série de medidas foram anunciadas nesta terça-feira pelo ministro da Saúde. Entre elas, estão a expansão de vagas nos cursos de medicina e na residência médica. E estímulos para incentivar os estudantes a atuarem no interior do Brasil por meio da rede pública, como, por exemplo, novas chamadas do Programa de Valorização de Profissionais da Atenção Básica de Saúde, o PROVAB. Os médicos participantes do PROVAB recebem uma bolsa mensal de 8 mil reais. Este estudante, do último ano de medicina da Universidade de Brasília, fala das vantagens do programa. Essas pessoas recém-formadas, elas se sentem crescendo profissionalmente na parte de conhecimento, que o atendimento a essa população também é muito gratificante para o médico ver que está fazendo uma diferença e que eles acham que vão entrar na residência mais preparados também. Nos últimos 10 anos, o Brasil gerou um déficit de 54 mil médicos. De 2003 a 2011, surgiram quase 150 mil vagas neste mercado de trabalho, enquanto que o número de formandos na área de saúde foi de 93 mil profissionais. A maior carência de médicos em todo o país foi registrada nas áreas de pediatria e psiquiatria. A meta é gerar cerca de 35 mil postos de trabalhos para médicos em unidades básicas de saúde. Para aumentar o número de especialistas, vão ser criadas 12 mil vagas de residência até 2017, 4 mil delas nos próximos dois anos. O ato de formar um médico demora de 6 a 8 anos e a população não pode esperar esse período. Por isso, que para essa ação transitória, emergencial para essa escassez de médicos, nós faremos um edital nacional para chamar médicos brasileiros para trabalhar nas periferias das regiões metropolitanas e no município do interior e as vagas não preenchidas por médicos brasileiros, nós vamos buscar atrair médicos estrangeiros para essa vaga. Só atrairemos médicos estrangeiros para vagas não preenchidas por médicos brasileiros. E esses médicos estrangeiros terão uma autorização especial, exclusiva para atuar naquela área, não disputando emprego ou mercado de trabalho com o médico brasileiro. Além de investir mais em profissionais, o governo quer melhorar o sistema único de saúde, ampliando e modernizando os hospitais. O Ministério da Saúde já tem investimentos contratados de mais de 7 bilhões de reais para construção, ampliação e reforma dessas unidades. Foi reduzido de 16% para 2% o imposto de importação para 193 máquinas e equipamentos industriais que não são produzidas aqui no Brasil. A medida vai valer até o final de 2014 e tem como objetivo incentivar investimentos, aumentar a inovação tecnológica e gerar mais empregos no Brasil. Há sete anos, uma lei incentiva empresas brasileiras a aumentar a competitividade de seus produtos por meio da inovação tecnológica. Hoje, um seminário reúne empresários de todo o Brasil para mostrarem como os incentivos fiscais da Lei do Bem têm ajudado a desenvolver produtos inovadores. Desde que entrou em vigor, já foram feitos abatimentos de mais de 7 bilhões de reais para quase 1.500 empresas. Uma empresa que investe em pesquisa e desenvolvimento certamente será uma empresa mais inovadora. Uma empresa mais inovadora, ela é mais competitiva. E é isso que nós queremos para as empresas brasileiras. Nós queremos agregar competitividade aos nossos produtos, para que os nossos produtos possam, inclusive, competir mais fortemente no mercado externo. A partir de agora, vítimas de acidentes de trânsito podem solicitar de graça o seguro DPVAT nas agências dos Correios. O seguro pode ser acionado em caso de invalidez permanente, morte e também para reembolso de despesas médicas. O prazo para o pedido da indenização é de 3 anos. Todas as informações estão no site do DPVAT ou pelo telefone 0800 022 1204. Homens que completaram 18 anos nos primeiros seis meses deste ano têm até o dia 28 de junho para fazer o alistamento militar. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. No ano passado, 1 milhão e 900 mil jovens realizaram um alistamento militar. Desses, cerca de 100 mil foram incorporados à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. Sobre o assunto, eu converso com o Coronel Fernando, do Ministério da Defesa. Exatamente que documentos o jovem precisa levar no dia da apresentação. Boa noite. Boa noite. O jovem que for se alistar deve conduzir consigo uma foto 3x4 recente e um documento que comprove a sua identidade, pode ser a certidão de nascimento, pode ser a carteira de trabalho, de identidade ou de motorista, e um comprovante de residência. Aqueles que são casados devem conduzir também a certidão de casamento e aqueles que tiverem filho, a certidão de nascimento dos seus filhos. E quem perder esse prazo, o que ele precisa fazer depois? Quem perder esse prazo vai ter que pagar uma multa. Então ele vai se dirigir à junta de serviço militar mais próxima de sua residência, vai pegar o boleto e vai se dirigir ou ao Banco do Brasil, ou à Caixa Econômica Federal, ou até aos Correios. E pagando a multa, retorna à junta de serviço militar, onde ele vai fazer o seu certificado de alistamento, ficará em dia, assim ficando em dia com o serviço militar. E está no ar uma campanha no rádio, na TV, para lembrar os jovens desse prazo do alistamento. Isso. Essa campanha, além de trazer as informações necessárias para a fim de que o jovem possa executar da melhor forma o seu alistamento, a campanha também busca trazer a relação entre o cotidiano da vida do jovem e a nossa vida militar. E que tipo de sanção o jovem pode sofrer se ele não se alistar? Se ele não se alistar. Enquanto não se alistar, ele está em débito com o serviço militar. Estando em débito com o serviço militar, ele ficará impedido de tirar passaporte, de fazer matrícula na faculdade, ou até de tomar posse em cargo público, entre outras sanções ainda previstas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que o prazo para o jovem se apresentar termina no dia 28 de junho. O jovem precisa se apresentar à junta de serviço militar mais próxima da sua casa. Renata. Obrigada, Priscila. É bom ficar atento à data limite aí. Boa noite. As inscrições para o programa Universidade para Todos, que terminariam hoje, foram prorrogadas para quinta-feira, dia 27. O cadastro pode ser feito online no site do ProUni. Estão sendo ofertadas mais de 90 mil bolsas em instituições de educação superior. Até agora já foram registradas quase 650 mil inscrições de mais de 336 mil candidatos. Lembrando que cada estudante pode fazer até duas opções de curso. Para fazer a inscrição, o estudante deve ter no mínimo 450 pontos na média das notas do Enem e nota na redação que não tenha sido zero. Todas as informações estão na internet no site do ProUni. A chegada de grandes eventos esportivos representa oportunidades de negócios em vários setores. No Rio de Janeiro, que além da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no ano que vem, também vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016, muita gente se preparou e está conseguindo ampliar os lucros e gerar mais emprego. Brasil, a pátria de chuteiras. A reforma do estádio, que será palco da final da Copa do Mundo, proporcionou oportunidades de negócio não apenas para grandes empresários, como também para os pequenos. Parte do Maracanã veio desta fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O empresário José Luiz forneceu 40 mil metros quadrados de lajes para a obra, que serviram de estrutura para as rampas de acesso e área interna do estádio. Além do Maracanã, outros importantes projetos de infraestrutura do Rio, ligadas aos grandes eventos esportivos, também receberam essas lajes. Minha empresa, a Copa, teria menos 15 funcionários, que seriam 30% dele, e o meu faturamento 50%. Hoje eu faturo na faixa de 200 mil, estaria faturando cento e poucos mil só. Durante um ano e dois meses, 48 funcionários se revezavam para manter esta fábrica ativa de 7 horas da manhã a 8 horas da noite, e assim fornecer as lajes para o Maracanã e outros projetos relacionados às Copas do Mundo e das confederações. Com a renda gerada por essas obras, o José Luiz conseguiu montar uma nova fábrica e assim empregar mais 22 pessoas. E a estrutura do novo empreendimento é cinco vezes maior do que o primeiro. Aqui, o foco é a fabricação de blocos de concreto. Foi desta fábrica que saíram materiais usados em 5 quilômetros de meio fio da ciclovia do Maracanã. Como José Luiz, empresários de todo o Brasil têm se beneficiado com a Copa do Mundo. Segundo dados do SEBRAE, o Mundial de 2014 já rendeu mais de 100 milhões de reais em vendas só para micro e pequenas empresas. O pequeno empresário, o pequeno empreendedor, às vezes ele se acha muito distante dessas oportunidades. Não, elas estão na cara de todos. E aí é a diferença do empreendedor para ser um empreendedor bem sucedido e o outro não. Você quer ser empreendedor, você tem que estar sempre antenado com as demandas do mercado. Então você tem que olhar essas oportunidades e procurar informações. O que eu tenho aprendido no SEBRAE é o seguinte, que nunca é tarde para você aprender. Ele tem me dado uma orientação muito boa no âmbito da organização do negócio, da qualidade que você tem que se dedicar ao seu negócio, a parte administrativa do teu negócio. Pesquisa realizada por uma consultoria independente para Rio Negócios apontou que os eventos esportivos teriam impacto de 56 bilhões de reais na economia da cidade, a maior parte em infraestrutura. O estudo ainda indicou a criação de quase 95 mil vagas de trabalho na cidade durante os jogos. Eventos como esse são catalisadores, catalisadores econômicos. E são momentos únicos que fazem uma mudança de paradigma na questão econômica de qualquer lugar do mundo. Em época de Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas, as oportunidades de negócio são muitas. Mas para crescer é preciso disciplina. Palavra de empreendedor. Você tem que ter, talvez não o melhor preço, mas o que você tem que ter é pontualidade na entrega, no compromisso e ter qualidade. Um arsenal de cultura e informação. É assim o centro de mídia no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde jornalistas brasileiros e estrangeiros trabalham na Copa das Confederações. O lugar está atraindo crianças e adultos que comandam um navio por meio de um simulador. Centro aberto de mídia. Jornalistas do Brasil e do mundo trabalham durante a Copa das Confederações. Toda essa estrutura fica no Forte de Copacabana, patrimônio histórico do país. A história do Exército está entremeada com a história do Brasil. Isso é uma missão objetiva, de forma direta. Mas dentro dessa missão a gente também faz incentivo à cultura e tem alguns projetos que falam de dança, que falam de música, que falam de teatro. E com isso a gente consegue atingir vários públicos. O museu conta a história das origens e da formação do Exército Brasileiro desde o descobrimento do país. Eu vim para conhecer um pouquinho da história. Sempre que eu viajo eu tento passar não só por pontos turísticos mais clássicos, mas eu entender um pouquinho da história do local e do Brasil junto. Daqui é possível ver a Orla Carioca e há quem goste de se deliciar nos restaurantes do local. Estrutura adaptada também para receber pessoas com mobilidade reduzida. Nós temos um projeto voltado para acessibilidade, onde todas as pessoas que adentram o nosso sítio cultural, elas podem acessar todos os lugares, visitar todos os andares, podendo se mover completamente. É uma preocupação, mas além de tudo é uma abertura. E como está de portas abertas, todas as pessoas não podem ir a todos os espaços. Aqui no Forte de Copacabana, os turistas têm acesso a esse verdadeiro arsenal de cultura e informação. E durante a Copa das Confederações, o Exército e a Marinha instalaram estandes para mostrar alguns dos principais projetos de modernização das Forças Armadas no país. A Marinha apresenta um simulador de pilotagem de embarcação. E também os projetos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. A iniciativa prevê a aquisição de quatro submarinos convencionais e um com propulsão nuclear. Para aqueles que não conhecem, o nosso submarino nuclear, que vai ser entregue em 2025, todo esse conhecimento que está sendo apreendido nesse momento, todas essas demandas que nós estamos tentando atender, vão ser utilizadas nesse armamento que muito vai nos orgulhar em futuro próximo. Já o Exército mostra ao público uma estrutura que simula um voo em aeronave de guerra, tecnologia nacional para treinar as defesas do país. E a Copa das Confederações está impulsionando os negócios nas cidades sede da competição. O repórter João Pedro Neto foi conferir como a cidade de Salvador, na Bahia, se preparou para a Copa. Augusto Alargue abriu uma pequena empresa há três anos. Empreendedor, ele criou uma máquina de pintura que aumenta a eficiência nos trabalhos em até 50%. Mas foi depois de participar da reforma da Arena Fonte Nova em Salvador que os negócios melhoraram. Antes da Arena Fonte Nova, a gente tinha, gerava em torno de 15, de 10, de 20 funcionários. Hoje a gente está chegando a 80, a ideia é chegar até 100 funcionários até o final do ano. E dentro de três anos tem mais de 200 unidades que vão se espelhar nesse nosso modelo. Mas a economia da cidade está aquecida também em outros setores. A chegada da Copa das Confederações e da Copa do Mundo a Salvador está trazendo novas oportunidades de negócio também para os pequenos empresários. É o caso do Jô da Bahia, que tem um restaurante aqui e está, inclusive, criando novos pratos para agradar os clientes. Não é isso, Jô? Conta um pouco para a gente sobre essas inovações. Com certeza. Como essa é a cidade da alegria, do axé e do forró, então é misturar uma coisa com outra, né? Eu peguei minha culinária baiana, misturei com a nordestina. E está aí esse prato maravilhoso, que é uma muqueca de jabá com banana e camarão fresco. No clima da Copa das Confederações, também foi criado o Filé do Neymar. Para atender melhor o turista, o cardápio está sendo traduzido para outras línguas. E os planos não param por aí. Jô também quer abrir outro restaurante. Com certeza, acho que vou estar já num espaço maior para poder atender melhor. E estou criando outras receitas que tenham a cara do Brasil e que possam atender os turistas que vão estar vindo para cá. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas mostra que Salvador foi a capital em que os comerciantes mais se prepararam para a Copa das Confederações. E as oportunidades são em várias áreas. Houve realmente um desenvolvimento de ações e capacitações. O projeto de turismo, porque o projeto Sebrae 2014 contempla construção civil, turismo, comércio, a parte de indústria e modas e confecções. O Sebrae está promovendo rodadas de negócios que reúnem empresas, fornecedoras e compradoras. E já capacitou 200 empreendedores neste ano na Bahia, como a artesã Cleodilene Alves, que fez cursos e trabalha com biojoias. Ela agora divulga seus trabalhos em uma feira promovida pelo Sebrae. Muitas vezes nós precisamos divulgar nosso trabalho e não temos essa oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, é uma maravilha, está sendo uma maravilha para nós. Quem conhece, aprova. E realmente, os artesanatos estão muito bonitos. Inclusive, já comprei artesanatos aqui. Muito boa mesmo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. NBR Notícias fica por aqui.